Agora a gente inicia o exame do ITLS, que ele vem com algumas preferências diferentes, uma sequência um pouco diferente do exame do PHTLS. Ele trata de exame primário, quando ele vê nível de consciência e o CABC, a gente vai entender essa diferença, e depois a gente fala do exame de reavaliação e posteriormente o exame secundário, então a gente vai observar essa sequência. Como já foi dito no vídeo anterior, aquelas prioridades, aquelas fases iniciais de número de vítimas, mecanismos do trauma, EPI, tudo isso permanece da mesma forma. Aproximando do paciente, a gente já verifica se tem algum tipo de sangramento externo vultuoso, quando poderia ser delegado essa contenção de hemorragia, como já visto. O ITLS, ele utiliza o mnemônio do AVDI, na avaliação de nível de consciência, que começa o exame primário. Então, aproxima do paciente e com as mãos nos ombros eu chamo esse paciente. Já verifiquei se ele estava alerta. Então, faço o estímulo verbal, chamo por esse paciente. Senhor, você pode me ouvir? Sim. Ele respondendo, aqui já foi feito, eu comunico, eu peço que o meu segundo auxiliar faça essa estabilização manual, para que ele não se assuste e tente olhar para trás. Se ele não responder a voz, realiza o estímulo de dor. E aí a gente já faz a estabilização com o controle da cervical e a manobra modificada da mandíbula, como já foi feito pelo instrutor Esteves na oficina de vias aéreas. Depois disso, a gente já tem a realização do C. Para ver se tem alguma hemorragia, a gente confirma essa informação e vai para a letra A. Então, a gente faz a abertura da cavidade oral e busca por corpo estranho ou secreção. Tendo corpo estranho ou secreção, eu tenho o conceito de fix it, do ITLS, que é corrija já. Quando o terceiro socorrista na cena, ele passa a fazer todas as intervenções necessárias para esse paciente, para que não seja interrompido o exame e assim ache as lesões que podem estar levando esse paciente a um agravo. Então, feita a abertura de vias aéreas, verificação de corpo estranho ou não, nesse momento seria colocado uma cânula orofaringe ou nasofaringe. Posteriormente, para a letra B, eu preciso saber a qualidade da respiração desse paciente. Então, a gente utiliza o ver, ouvir e sentir. Eu faço a junção dessas três ações por aproximadamente 10 segundos e quantifico a respiração desse paciente. Todo paciente de trauma, ele vai receber o suporte de oxigênio. Eu só preciso saber se ele está mantendo a respiração em parâmetro aceitável ou se eu preciso fazer a ventilação assistida desse paciente. Então, eu também realizo o fix it. Eu delego ao meu terceiro socorrista para ele faça a colocação de uma máscara com reservatório ou a pressão positiva. Seguindo para a letra C, eu faço a avaliação da circulação. Como já foi mencionado, pulso periférico, já vejo perfusão e temperatura desse paciente. O que pode ser utilizado, como preconiza o TLS, o preenchimento capilar pode ser visto na palma da mão, que eu tenho mais área de contato, permanecendo os dois segundos para ter um preenchimento capilar aceitável. Terminando o nível de consciência e o CABC, eu tenho que saber se eu tenho qualquer alteração. Se eu tiver qualquer alteração no nível de consciência ou no CABC, eu devo realizar o exame rápido, que consiste no exame de cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, membros inferiores e membros superiores. Se o nível de consciência não tiver alteração e nem o CABC e a queixa da vítima, do paciente, for focal, eu posso fazer o exame apenas da extremidade. Um exemplo, o paciente que estava descendo a escada e torceu o pé. Ele está ali deitado e ele me diz, com coerência, respostas diretas, o dia que aconteceu, o que está doendo, e não tem nenhuma alteração nem em via aérea, nem em respiração, nem em circulação. Então, eu posso fazer apenas o exame focal daquele membro. Se tiver qualquer alteração, isso pode estar mascarando alguma outra lesão, eu preciso fazer o exame rápido, que começa pelo exame da cabeça. No primeiro momento, eu faço a inspeção, verifico, peço para o meu segundo socorrista abrir um pouco as mãos para ver se tem algum sangramento. Posteriormente, eu faço a palpação desse paciente. Posteriormente, inspeção do pescoço. Verifico traqueia, se ela está centralizada, jugulares, se eu tenho algum efisema subcutâneo e verifico a região posterior e olho a luva para ver se tem algum sangramento. Nesse momento, eu solicito que o meu terceiro socorrista faça a exposição desse paciente para olhar se tem alguma alteração na inspeção. Então, no tórax, eu verifico se tem alguma ferida aspirativa, se tem movimento paradoxal, se tem algum outro tipo de lesão. Se não for encontrado na inspeção nada que me impeça, eu faço a palpação. Então, três pontos para não demorar muito tempo, realizo a palpação. Ainda assim, posso fazer auscutas de ápices, bases e região do precórdio para ter certeza que eu não tenho nenhum tipo de lesão, como pneumotórax, hemotórax ou tamponamento cardíaco. Então, faço também a auscuta das bulhas cardíacas. Seguindo para o abdômen, faço a inspeção da mesma forma, faço uma linha imaginária em quatro quadrantes e faço a palpação. Não tendo nenhuma alteração, eu sigo para a pelve. A inspeção da pelve, o que tem diferente é a simetria. Eu verifico se a pelve está de forma simétrica. Se ela já estiver simétrica, eu já sei que tem uma lesão ali, eu não preciso fazer a palpação. Então, na crista elíaca eu faço uma pressão para dentro, se não tiver creptação nem dor do paciente para fora e pubis. Sempre que eu tiver alteração em um dos movimentos, eu não preciso fazer o subsequente, porque eu posso agravar essa lesão. Inspeciono os membros inferiores e faço a palpação dos membros. Sempre que eu chegar ao final do segmento, eu faço o PMS, que é o pulso, motricidade e sensibilidade, para ver se aquele membro está tendo uma boa vascularização e se ele tem movimentos. Assim, o outro segmento e faço a região dos membros superiores. Inspeciono, faço a palpação e vejo o pulso, motricidade e sensibilidade. Isso se esse paciente tiver um nível de consciência preservado e me permitir. Nesse momento, eu vejo, faço a verificação do ocococilar, que ele pode mascarar ali algumas lesões, principalmente mecanismos de trauma de agressão, quando o paciente tenta se defender e deixa a região axilar ali bem exposta. Faço o mesmo no segmento do outro membro e aí eu posso preparar esse paciente para ser colocado dentro da ambulância. Vou aliviar um pouquinho aqui a nossa coluna cervical. Nosso paciente agora, ele está já dentro da ambulância. Já foi decidida a melhor forma de imobilização para esse paciente e eu delego os procedimentos a serem realizados nesse paciente. Assim como acesso venoso, troca de oxigênio para a linha da ambulância, monitorização, sinais vitais. Se alguém tem histórico desse paciente, história amplas, ou sample, como algumas pessoas falam, desse paciente. E aí eu sigo o exame de reavaliação. O que seria o exame de reavaliação? Então, eu faço o nível de consciência, C-A-B-C, vias aéreas de respiração e circulação, e vejo cabeça, pescoço, tórax e abdômen. É onde eu posso ter mudança desse meu paciente. Porque se eu não tenho fraturas de pélvis e membros inferiores, eu não vou passar a ter esse momento da reavaliação. Então, os pacientes críticos eu reavalia de 5 a cada 5 minutos, e os pacientes estáveis, a cada 10 a 15 minutos eu faço esse tempo de reavaliação. E o exame secundário seria um exame de menor potencial. Se eu tiver tempo, eu consigo fazer o exame secundário, que seria nível de consciência, o C-A-B-C, e todo o exame novamente, incluindo os membros inferiores e superiores. E aí tomando nota de todas as escoriações e lesões de menor potencial. Então, o que a gente tem que ressaltar é que a cada 5 minutos, nos pacientes instáveis, eu faço a verificação de nível de consciência e do C-A-B-C, que é o que pode mudar bem dinamicamente e agravar o nosso paciente. Positivo PSL Positivo PSL